Você é maravilhosa Alucinado, querendo te ver Faz algum tempo que você me manda selfie Toda peladinha pro meu WhatsApp Noelia, sei que você é safada Sei que você é gostosa aqui do meu lado Noelia, sei que você é safada Sei que você é gostosa aqui do meu quarto Quero seu corpo nu na minha cama Coladinho no meu Quero fazer amor com você Quero ouvir você gemer na cama fazendo amor Quero seu corpo nu na minha cama Coladinho no meu Quero fazer amor com você Quero ouvir você gemer na cama fazendo amor Ai Quero seu corpo nu na minha cama Coladinho no meu Quero fazer amor com você Quero ouvir você gemer na cama fazendo amor Noelia Por isso que eu quero você aqui no meu quarto Comigo venha Volta pra mim meu amor, volta Eu sou completamente apaixonado por você Noelia Noelia, você é muito gostosa Você é maravilhosa Sinto tesão por você Estou completamente apaixonado Louco, alucinado Quero indo te ver Faz algum tempo que você me manda selfie Toda peladinha pro meu WhatsApp Noelia, sei que você é safada Sei que você é gostosa Aqui do meu lado Aqui do meu lado Noelia, sei que você é safada Sei que você é gostosa Aqui do meu quarto Quero seu corpo nu na minha cama Coladinho no meu Quero fazer amor com você Quero ouvir você gemer na cama fazendo amor Quero seu corpo nu na minha cama Coladinho no meu Quero fazer amor com você Quero ouvir você gemer na cama fazendo amor Ai Quero seu corpo nu na minha cama Coladinho no meu Quero fazer amor com você Quero ouvir você gemer na cama fazendo amor Tchau Legenda por Sônia Ruberti